A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Aqui direto da Casa Oswaldo Araújo, onde acontece nesse momento a solenidade do prêmio Arquimedes Memórias. Projeto em que premiou, entregou medalhas e certificados aos alunos melhores colocados nas provas que foram aplicadas. Eu estou aqui com o professor Marconi, que é o diretor da Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Antônio Tassiz Aragão. Quais foram os alunos que tiraram as melhores notas e receberam medalhas de bronze, prata e ouro da Escola Profissionalizante Marconi. Um abraço e nos fale sobre esse projeto, sobre essa ação da Il. Pronto, um abraço Francisco José. Quero aqui, em nome da Escola Profissional Antônio Tassiz Aragão, agradecer a oportunidade que a gente traz para esses nossos jovens. Lembrando que foram participação apenas de alunos de primeiros anos, porque assim requer esse prêmio. Como foi dito aqui no momento da premiação, a valorização de Arquimedes Memórias, um impoense, que se destacou aí na região do Sudeste do país, onde aí, com o seu estudo na arquitetura, essa avaliação, ela traz as disciplinas de Matemática, Ciência das Artes e História, que correspondem aos alunos do primeiro ano do Ensino Médio. Quero agradecer aqui a colaboração e a participação deles, inclusive das famílias, nesse apoio. Afinal de contas, nós temos alunos que são do interior, mas se dispuseram a estar aqui nesse momento. E aí eu quero ressaltar e parabenizar a aluna Vitória, do primeiro ano na administração. Quero também parabenizar o aluno que foi medalha de prata, o aluno Dárcio, também do primeiro ano na administração, e o aluno que foi medalha de ouro, o aluno Eliesio, que é do primeiro ano técnico em enfermagem. Portanto, meu abraço a todos, parabéns a todos os premiados, e em especial o abraço à professora Francisca, ao Kleber Teixeira, idealizadores desse tipo de premiação, e toda a Ilka está de parabéns. Muito obrigado. Um abraço, Marconi, filho, e parabéns aos alunos, parabéns pela condução da escola profissionalizante aqui do Ipú. Forte abraço, meu irmão. Obrigado. Tudo de bom. Aqui com a professora Juracia, da Escola Patronato Souza Carvalho, em que os alunos do Patronato Souza Carvalho foram premiados nesse projeto Prêmio Arquimedes Memória, que aplicou as provas nas disciplinas Matemática, Literatura e História da Arte. Professora, quais os alunos que receberam as medalhas bronze, prata e ouro, e os certificados, e o que você tem a dizer, avalia sobre esse projeto? Os nossos alunos premiados foram o Davi, com a medalha de ouro, tivemos o Leonardo com a... Não, o ouro foi o Leonardo, desculpa. Davi foi a prata e o bronze foi a Jade Letícia, nossos três alunos premiados. É uma satisfação imensa participar do Prêmio Arquimedes Memórias, é a terceira vez que nós participamos, todas as três edições nós estávamos presentes, e é muito valoroso esse prêmio, porque empolga, porque traz a história do nosso município para a realidade dos nossos alunos. Não é só conhecer a história do Indústria e Filho Arquimedes Memórias, mas também é um incentivo ainda mais ao conhecimento. Exatamente, e é um prêmio que revela talentos, porque o nosso aluno, que foi, por exemplo, medalha de ouro, ele teve um tempo afastado de Ipu, então quando ele retornou agora para ajudar na nossa cidade, ele teve que ir atrás do conhecimento para entender quem é Arquimedes Memórias, então teve toda uma dedicação muito grande da parte dele. E é um prêmio que merece cada vez mais destaque, a Academia Estadio Parabéns, Cléber Teixeira Estadio Parabéns e toda a equipe, porque é muito valoroso ter esse tipo de projeto na nossa cidade, que engrandeça a cultura Ipuense. Muito obrigado, professora. Obrigada. Um abraço. A professora de História, Deviane Barros, que representa aqui o Colégio Ipuense. E quais foram os alunos premiados que receberam, respectivamente, medalhas de ouro, prata e bronze e os certificados? E sua fala, sua avaliação sobre esse projeto, o Prêmio Arquimedes Memórias. Um abraço, boa noite, professora. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Academia Ipuense de Letras, dizer que a iniciativa é super válida, porque a gente quase não vê a valorização da história Ipuense. E quando se fala de um prêmio desse, de alguém que foi tão importante para o nosso Ipu, a gente se sente, enquanto eu, enquanto professora, e principalmente professora de História, eu me sinto imensamente feliz e satisfeita, né? E que sirva de iniciativa para que outros também venham a valorizar ainda mais a nossa história, que muitas das vezes a gente estuda tanto a história do Brasil, a história mundial, e a nossa história local fica esquecida, e que é de grande importância para todos nós, enquanto seres sociais. Então, nós tivemos três medalhistas, nós tivemos o aluno Manuel Neto, de Pris Ferreira, com a medalha de ouro, nossos alunos do primeiro ano, o aluno Pedro Gustavo, com a medalha de bronze, e a aluna Gélia Caragão, com a medalha de prata. Então, para a gente é uma honra e uma satisfação muito grande estar aqui presente. Então, mais uma vez, parabenizo a Academia Ipuense de Letras, e estou extremamente satisfeita com todo esse projeto. Muitíssimo obrigado, professora. Por nada. Boa noite. Boa noite. Aqui com o professor Fábio Costa, que é o diretor da Escola Estadual Antônio Pereira de Farias, de Vaz e do Giló. E os alunos também da Antônio Pereira de Farias, receberam premiação no Prêmio Arquimés Memória, que aplicou as provas em Matemática, Literatura e História de Arte. Professor, os alunos, não sei se você lembra bem de todos, uma, claro que você lembra que é sua filha, ou seja, você está aqui como diretor e também como pai. Aí é uma emoção dupla. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Francisco José. Boa noite a todos os ouvintes dessa rádio, de tamanha audiência desse programa fantástico, que é o UFD, e a sua página na internet, como um dos melhores repórteres, como o melhor repórter, se não, da nossa querida IPU. Como você falou, destacou, é uma emoção dupla, né? A gente ter os nossos alunos, enquanto diretor da Escola Antônio Pereira de Farias, já há 10 anos na frente daquela casa. Estou vivendo meus últimos dias lá, porque a gente não é eterno, o mandato vai estar terminando. Tudo passa, tudo passa. Tudo passa, mas é uma emoção grande. A gente ter os nossos alunos aqui como primeiro, segundo e terceiro lugar. Parabéns a todos os pais, parabéns a toda a comunidade da Escola Antônio Pereira de Farias, professores, o Figueiredo, que é o coordenador, a professora Deiviano, que conduziu os alunos, e é muito gratificante. E a gratificação maior, enquanto pai, enquanto professor, você sabe que eu sou professor do Patronado de Sousa Carvalho, e, ao mesmo tempo, a minha filha, que é minha aluna também, aluna do primeiro ano, é uma aluna medalhista, foi uma sinalista do prêmio. E muita alegria, muita satisfação. E como educador também, uma emoção grande de ver uma casa como essa, de cultura, que é não governamental, é uma associação, uma academia de impuência, que se destacaram e que hoje estão trabalhando, fazendo esse belo papel de resgatar para as novas gerações quem foram os impuentes ilustres que, no seu tempo, na sua época, deram sua contribuição na arte, na cultura, na arquitetura, em todos os campos da vida social. Então, parabenizar os membros da ILCA, que, por esse trabalho, e que, quem sabe, esse prêmio cada vez mais cresça. Vamos trabalhar, nós, enquanto educadores, eles, enquanto acadêmicos, vamos dar a nossa parcela, você, enquanto repórter, divulgando, colocando na internet, levando essa informação aos lugares mais distantes possíveis, para que fortaleça essa boa ideia. As boas ideias são para ser alimentadas, cultivadas, solidificadas e eternizadas para as futuras gerações. A sua filha foi premiada pelo patronato Sousa Cavalho. Isso. O nome dela? É a Jade Letícia Bezerra Costa Dias. É a minha caçula. Orgulho. Orgulho do pai, é, sim. É aluna medalhista, é aluna medalhista. Inclusive, lá na escola, esse ano, eu estou tendo a satisfação de não pagar o colégio, porque, ano passado, ela foi, tirou o primeiro lugar e ganhou a bolsa integral. Aí, como prêmio? É o prêmio, aí é o colégio de graça. É uma recompensa. É, isso é bom. Recompensa para ela e mais ainda para o pai. É a vontade de ser estudiosa, né? O professor José, a gente sempre diz, nós, enquanto educadores, o que o aluno aprende é o investimento que está fazendo na sua própria vida, né? Estudar faz bem, não só agora. Agora pode ser até, assim, um pouco chato, porque tem outras coisas mais prazerosas. Eu sempre digo que prazer é na praia, é no cinema, é curtir, né? Fazer uma prática esportiva saudável. Isso dá prazer. Mas o estudo é que dá recompensa. Verdade. Pode dar sono, pode dar preguiça, mas você tem que superar tudo isso para mais na frente você receber a recompensa. Parabéns aos alunos e parabéns à escola. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Aqui com o presidente da Academia e Poesia de Letras, Ciências e Artes, Guto Pontes. Guto, acaba de acontecer mais uma edição do projeto Prêmio Arquimedes Memória. Nós tivemos aí a premiação dos alunos. Presidente, como foi essa noite de tanto brilho, de tanta emoção, com a participação dos pais, os educadores, os alunos, e essa entrega da premiação? Um abraço, boa noite. Boa noite, Francisco José. A dizer também do calor, né? Calor humano, a casa cheia, muita gente, né? E aí o calor humano prevalece, né? E a noite, como você pode ver, foi uma noite emocionante, né? A gente fica muito feliz de ver os estudantes sorrindo, felizes de serem premiados. Foram 106 estudantes que participaram do concurso, 24 foram premiados em bronze, prata e ouro. E agradecer as escolas, os professores, os diretores, os coordenadores, que incentivaram os alunos a participarem desse concurso e trazer cada vez mais luz, conhecimento para a nossa terra mesmo. Esse é o principal papel da nossa academia. O prêmio que não tem apenas como finalidade conhecer mais da história desse ilustre Ipuense, mas um incentivo ao conhecimento, ao estudo. Acima de tudo é isso. Toda sociedade precisa de heróis, precisa de referências, precisa de ícones. E nós temos no Ipu, Delmiro Gouveia, temos o Arquimedes Memórias, que foi um jovem, um jovem, brilhante. Então a gente tem que se orgulhar desses nossos conterrâneos e trazer a inspiração deles para iluminar o nosso povo, iluminar os nossos estudantes. Então a grandeza desse prêmio é essa, é inspirar. Forte abraço, presidente. Casa hoje, Oswaldo Araújo, bastante movimentada com essas ações da Ilpa. É isso aí, meu irmão. Tamo junto. Grande abraço, boa noite. Boa noite. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José. A Família Cidade 106,3 A Família Cidade 106,3 A Família Cidade 106,3 A Família Cidade 106,3